E dois indivíduos foram presos pela Brigada Militar na tarde desta segunda-feira no centro de Lagiado. Conforme o comando da Brigada, após roubo à clínica dentária, uma guarnição realizava buscas pela área central da cidade, quando avistou uma motoneta Honda Bis tripulada por dois homens suspeitos. Foi realizada a abordagem e identificado o condutor como foragido do sistema prisional. Com o caroneiro, foi localizado um revólver calibre .32. Foi verificada ainda que a motocicleta se tratava de um veículo furtado. A dupla foi conduzida à UPA e, posteriormente, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para a lavratura do flagrante e eles foram recolhidos ao sistema prisional. Os presos não seriam os autores do assalto ocorrido anteriormente. Legenda Adriana Zanotto